Ai ai, beleza, beleza Beleza, Nanda Tamo chegando aqui, cara Tamo chegando, Nanda, tamo chegando Ah, não to nem aí, sinal vermelho Tem que te levar pro hospital, tem que te levar pro hospital Aqui, é bem aqui o hospital, bem aqui Vai, vai, ai, bati Tem problema não, tem problema Vai lá, vai lá, vai lá, entra lá, entra lá Vai, pode ser atendido Ai meu Deus do céu, cara, que doideira Eu não acredito que ela Que ela passou mal, cara, que droga Ai, tranquilo, tranquilo, agora Pelo menos ela já tá Já tá de boa, e agora eu vou voltar pra minha casa Quer saber Ai, pedi pra ela avisar que se tiver Se tiver novidade Pra me contar, pra me ligar, que Eu quero ficar sabendo de todas as novidades Que ela tiver pra mim Ai, que doideira, agora essa cidade, ela tá muito, mas muito Mal assombrada, eu não tô nem acreditando Cara, que tem tanto, tanta Coisa assim, é, primeiro foi O Chuck, depois a menina do lago Mulher do lago, sei lá E aí, a gente conseguiu finalmente matar ela Graças a Luana, e a Luana A Luana reapareceu Ela tava desaparecida E finalmente ela reapareceu Graças a Deus Beleza Tá, mano Bom, agora eu vou voltar pra minha casa Quer saber Porque eu não tô nem aí Agora eu tenho que 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 ver o que a gente vai fazer Porque ainda tem Dois amigos meus que estão ruins O O O O Marcos e o Lucas Ai, ai, espero que nós achemos eles Ai, ai, beleza Chegando aqui na minha casa Quer saber A melhor coisa do mundo é É nosso lar, cara Sério mesmo Ai, ai Tranquilo, tranquilo Vou até manobrar meu carro aqui, mano Porque eu tô fim de trocar esse Fusca já Porque, tudo bem O Fusca é maneiro e tal Mas, sei lá, mano Eu tenho visto que eu tenho Vido em alguns lugares Meio perigosos E Precisado dar umas fugas E o Fusca, ele é lento, sabe Então eu preciso de um carro um pouco mais rápido Por causa disso E Por causa dos Do clube dos fantasmas Também, né Aqui Ok Bom Acho que assim tá bom Bom, vou deixar aqui Tá Vé Cadê meu cachorro? Ahn Cachorro Cadê? Será que ele tá? Cadê será que ele tá? Ai, cara Cadê o cachorro, velho? Cadê o Cadê o dogão, mano? Cadê o Alfredinho? Alfredinho 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 Eita Quem que é? Quem que é? Tem maluco lá Quem é você? E aí, Brick Fala, Ananda Que maneiro É teu carro novo? Comprou? Ih, meu carro novo O que você achou? Que maneiro A unuzinha desenrolada, hein Ananda Deixa eu dar uma dirigidinha nela Caraca O seu cachorro tava ali Me seguindo Acredita? Olha lá Vem cá Vem cá Cuidado Vai atropelar ele Não, mentira Atropelei? Não Ele tá vindo Vem, vem Vem, cachorro Vem, cachorrinho Alfredinho Tá te seguindo É Alfredinho Alfredinho Isso Cuidado aí, viu Brick Deixa comigo Deixa comigo Que que é motor, velho Eu quero estacionar ele aqui Tá tirando noidinha Tá tirando noidinha Ô Brick É o seguinte Que brabo Gostei do teu carro, Ananda Muito maneiro Essa unuzinha Brick Muito show de bola Agora nós estamos com um carrinho novo Eu e tu É, o meu é velho, né Eu tô querendo Sei lá Fazer alguma coisa com ele Eu não sei se eu turno Se eu compro o outro Sei lá Mas pode falar O que você quer? Calma, calma, calma É, eu sei que Tá legal O carro tá massa E tudo mais Mas eu vim aqui pra te falar Um outro assunto Muito mais importante Do que o carro Ok? Você ficou sabendo Lá vem bomba Lá vem bomba Já tô até vendo, cara Putz Pode falar Fala, vai Você ficou sabendo Que tá tendo Crianças desaparecidas Na cidade? Ah, não Você tá falando isso? Você não ficou sabendo? Não, eu não fiquei sabendo Tá acontecendo Tá tendo um monte de crianças Desaparecendo E eu andei pesquisando Já ouviu falar De um palhaço Chamado Pennywise Que ele aparece De 27, 27 anos Eu acho que ele tá Assombrando aí Viu, Brick? Ai, caraca, velho Só faltava Mais um maluco Na cidade Vestido de palhaço Pra assombrar Criança, velho Não é possível Ai, socorro Socorro Deus me livre Tá empurrando o chão Mas, Ananda Tá bom O que que tem Que tá acontecendo Que tem um palhaço Na cidade Que tem criança Desaparecendo O que que tem A ver? Eu acho que é melhor A gente vasculhar E tentar acabar com isso O que você acha? Hum, você acha que esse palhaço Pode ser uma ameaça? Ou você acha que é o palhaço Que tá causando Esse desaparecimento? Eu acho que é o palhaço Sim, porque Toda vez que Eu via evidências De que Toda vez que ele vem Crianças desaparecem Ih, caraca E isso Causa um caos na cidade Imagina se você tivesse um filho Ai, meu Deus do céu Eu já tô até vendo, Ananda Já tô até vendo, cara Que droga Ai, ai A gente vai ter que usar Nossa escopeta hoje Então, pelo visto, né? É, eu trouxe aqui Já pensando que você ia pedir É isso aí Ah, Anandinha Tua escopetinha rosa Caça fantasma Uhul Preparado Acho que é bom A gente vai escurear Caraca Que? Não, Alfredinho Alfredinho Ele tá brincando Ele tá brincando Ah, ele tá brincando Tinha que ver o que ele fez Ah Ah Alfredinho Não Eu dei um tiro pro alto Acho que ele levou um susto Ele saiu correndo Pulou aqui E acabou caindo no chão E morreu Não Ele é frágil demais Que horror Não, Alfredinho Em homenagem ao Alfredinho Meu Deus Ele que me salvou Ele era um bom Um bom rapaz Ele que me salvou Do Chuck, Nanda Ah Ele que me salvou Do Chuck Ele se assustou Eu Será que o palhaço? Ele viu o palhaço? Eu sou o Pennywise Sai do corpo do meu cachorro De desgraça Meu Deus Ele já tá aqui Ele já sabe Que a gente sabe Cuida, cuida, cuida Bricky Cuida, cuida Cuidado, cuidado Tá Logo agora Que eu tinha colocado A plaquinha aqui Beware of Dog Ai, coitadinho Coitadinho A parte do cachorro E eu acho que o palhaço Não tá nem aí Ai meu Deus Tá, então Vamos lá no esgoto A gente vai ter que ver alguma coisa Pra acabar com esse palhaço A gente vai ter que vasculhar isso Realmente Não vai ter jeito Vamos vasculhar isso Vai E você vai com o seu carro Vamos com o seu carro agora Você tem um carro novo Eu quero ver como é que é Se ele é rápido Como é que é Você quer dirigir ou eu? Não, pode ir dirigindo Pode ir dirigindo Tá Então a gente vai ter que ir no esgoto Porque o palhaço Pode aparecer muito no esgoto Ai que droga, cara De onde é que tu Como é que tu Conseguiu ver todas essas informações? Ah, você sabe né Google tem tudo, né? Hoje em dia é tudo no Google, né? Tá, eu vou marcar aqui no seu Google Maps Eu posso abrir aqui no Google Maps No teu GPS aqui? Pode ir Me fala aí as coordenadas Me ajuda aí do lado Tá, eu vou abrir aqui Calma aí É por aqui Aqui, ó Pronto, marquei Ah, beleza Agora sim Beleza Ficou muito mais fácil Uhul Ô, Nanda Cuidado Ô, Nanda Oxi Tá com um carro novo? O carro bateu ali na frente Ainda bem que eu deslizei Senão ia ser pior Senão tu ia bater também, né? É Acho que foi de propósito Ixi, faixa dupla Não dá pra mim ultrapassar O que você acha? Ah, sei lá, Nanda A gente é descendente de quem apostava racha, né? Nossos avós Corta, 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 corta Não, cuidado Ai, meu Deus Ai, meu Deus Que doideira Opa, quase que tu bateu no camarão Quase que tu bateu no camarão Ainda bem Vambora Ô, Nandinha Bora cortar caminho Para aí, para aí Para aí que eu quero pegar um pouquinho Posso pegar teu unuzinho? Pode Ele desliza bastante, viu? Tu vai sentir aí Cara, tá muito maneiro teu unuzinho Quase zero, né? É o único dono Cuidado dele, viu? É caro Eu comprei semi novo Vai ficar um pouco mais barato Muito brabo Muito brabo Muito brabo Ó, ó Unuzinho, unuzinho da Fiat A Fiat Vamos, vamos, vamos Uhul Tá tirando, mané Uhul Ó o drift Olha o drift Olha o drift Olha o drift Olha o drift Muito brabo Esse carro é muito bom para drift Esse carro é muito bom para drift Ele sai muito, cara Ó, ó Oxê Easy Vou cortar aqui, vou cortar aqui Uou Nossa senhora Essa foi quase Vamos descer, vamos descer aqui, ó Agora eu decido Eu quero ver como ele pega Vai pegar em bala, hein Vai pegar em bala, hein Uhul Olha o pulo que a gente deu Tá chegando Uhul Tá tirando, mané Easy Yahoo Uhul É por aqui É Vou entrar aqui Vou entrar aqui agora Tá doido, mané Ai, que unuzinho Olha, um dia quem sabe O que você falou, Ananda? Um carro vermelho ali Quem sabe um dia eu tenha Olha isso aqui É, filhão A gente tem que arranjar alguma coisa Para a gente trabalhar Eu acho que A gente deve começar a monetizar O caça-fantasmas, sabe Tipo, fazer meio que um grupo Olha, olha Olha É, a gente pode meio que Divulgar o caça-fantasmas Como, tipo assim Cobrando A gente pode começar a cobrar Pelos serviços, sabe Tá bom, beleza Beleza Chegamos, Anandinha Por aqui, ó Calma aí Deixa eu descer aqui Posso descer aqui Por teu carro? Ou tu acha que ele vai encrispar aqui Ai, ai, ai Cuidado, viu? Beleza Calma aí que nós é folgado Aí, tá bom É o que a gente gosta De chegar bem pertinho A gente fala Não, não Para antes Para longe Não tem problema não A gente anda Não, tem que deixar pertinho Tá bom, né? Vambora, então Vambora Vambora Vamos ver aqui Olha, cuidado, viu? Ih, caramba Tá tendo um negócio de racha O que é aquilo? O que é que esses caras Estão fazendo ali? Eita, tá Tá com a arma Toma Toma Tá atirando, meu irmão? Toma, cara O que é que esses caras tinham? Meu Deus Olha lá O outro ainda Caindo no chão Começa batando a gente Caraca, Anandinha A gente batou pessoas Ai, que horror Era só A gente tinha que caçar Fantasmas e não pessoas Meu Deus Será que eles estavam Guardando o palhaço? Ah, não Eu acho que eles são Da Yakuza Mas a gente acabou com alguém Que estava fazendo maldade Na cidade Apesar de que a gente Poderia ter prendido eles Ai, meu Deus Tá, é por aqui o esgoto Nanda Vamos entrar? Vamos Ai Vai ter coragem pra entrar, Nanda Ah, você tá aqui Ah, sim Tu vai ter coragem pra entrar aqui dentro Vai primeiro Vai primeiro Vai primeiro Nanda, você vai ter coragem Pra entrar aqui dentro, Nanda Vai primeiro Ou você não vai entrar Você vai ficar aí na porta E eu vou sozinho A gente fica falando pelo TikTok Que tal? Eu acho melhor você Eu vou ficar por aqui, tá bom? Ah, tá Agora você lembrou, né? Tá Você tem medo, né? Sim, 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 sim Tá, você me falou Que tinha medo antes É que eu acho que você esqueceu Tá Enfim Toma aqui Eu vou te dar o TikTok Aqui, ó Toma Eu tô com medo de você Tá me ouvindo? Câmbio Oi Tá, tá, tá ótimo Tá, vou entrar aqui Fica ligado, hein Beleza Vai me dando cobertura Se aparecer mais membros da gangue Vai me avisando, hein Aí apareceu um aqui de azul Calma, quer ajuda? Não, não, não precisa Ele tá Parece que bêbado Tá, tá, tá Nossa, o eco daqui é grande, hein Nossa Que fedor Isso aqui tá muito fedido Que nojo Que bosta Sério Tá muito ruim Tá Eu tô entrando aqui Ele tá ficando mais fundo Ai O que foi? Meu Deus Meu Deus O que? O que, Brick? Eu não sei É um barulho muito estranho Aqui não tem nada É só aí Calma Tá, eu tô me aprofundando aqui Olha Olha só ali Parece ser muito perigoso Ai, meu Deus Nada, eu tô com medo Cuida, cuida, cuida Qualquer coisa você me chama Eu não tô vendo nenhuma criança Olha Aqui tem uma saída, parece Vai Não dá pra sair A escada tá quebrada Ai, caraca Que droga Que droga Tá É Ô, Nanda É o seguinte Tá escutando esse barulho? Aqui não tem nenhum barulho não Parece uma Parece vassoura Sei lá Deve ter alguém varrendo aqui Será que é só ir? Aqui tá de boa? Não sei Eu não sei Muito ruim Tá, olha Ai, caraca, moleque Ah Eu escuto os barulhos estranhos Do nada Eita, eu escutei aqui agora Ah, cuidado Nanda, olha quanto cocô Aqui no esgoto Tá maluco, mané Ai, caraca Tá, eu tô entrando aqui Até que tá bem iluminado Aqui Ai Ah, meu Deus O que que houve aí, Nanda? Apareceu as gangues Socorro Fica aí, fica aí de boa Eu consigo Tá, acaba com eles Meu Deus Meu Deus Ah, tá amarrado Em nome de Jesus, velho Ah, que doideiro Que doideiro Ah Oi, garoto Ah Ai, meu Deus Quem é você? Você é o palhaço É Eu sou o Pennywise O palhaço dançarino E qual é o seu nome, meu amigo? O meu nome é... É Brick Brick Games Brick Games? Ai, que nomezinho bonitinho Tá Olha só, moleque Eu acabei de sair do circo Você gosta de circo? Ah Ah Pra falar a verdade Mais ou menos Eu só gosto da comida Ah Realmente A comida do circo é melhor Que a comida da mamãe Deixa eu ver aqui no meu celular Ah Ah É o que? Ah, já vi Era só um post do Face Então O... Brick Games O que você faz aqui no escudo tão profundo? Eu tô ouvindo as vozes de algumas crianças e... Resolvi viver O que tava acontecendo Ah Nada acontece por aqui Pode dar minha volta e voltar Por favor Eu tô ouvindo as vozes de alguma coisa Seu palhaço Sobe, 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 sobe Ai, meu Deus Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus Tá maluco, velho Ô, nada Oi Ouviu isso? Eu escutei Você tava conversando com alguém? O que aconteceu? Ah, tava dando interferência no rádio Acho que eu tô entrando muito fundo no esgoto Que tá ficando... Tá ficando ruim de você ouvir A gente tá perdendo a conexão Ai, cara Que droga, que droga, que droga Você não vai se esconder, moleque Ai, caraca Caraca, sai dessa, Pennywise Sai dessa Que droga, que droga Eu tô no esgotão, mané Calma, calma, calma Nossa Senhora Tem uma televisão aqui Não Um rolo forte Meu pai amado Que água nojenta Ai, que nojo Tá, é melhor eu... Vou continuar descendo aqui Tô nem aí Ah Ah Sai Quer saber? Eu não quero mais vir aqui Eu não quero mais falar com você Eu vou te pegar Se você não fugir daqui Agora Ai, meu Deus, meu Deus Sai fora, mané Nada, nada Tá me ouvindo? Nada Eu vou correr atrás de você Até o fim dos tempos Ai, sai fora Sai fora, cara Sai fora Tá amarrado, tá amarrado Tá maluco Eu vou sair correndo Eu vou sair correndo Vem aqui Eu tenho que sair daqui Eu tenho que sair daqui O mais rápido possível Você não pode se esconder Vai flutuar também Vai flutuar também Sai, Pennywise Em formato de rato Vai flutuar também Ai, está atrás de mim Ia, está atrás de mim Não, 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 não Vai flutuar também Vai flutuar... Ai, ai Onde eu estou? Hã? Hã? Onde eu estou? Que lugar é esse? Ei, alguém? Alguém Hã? 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 Começou a chover Do nada Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu parquinho Parquinho Ei, moleque Moleque Ei Aqui, você É... Hã? Hã? Ai, meu Deus Essa cidade está ficando Cada vez mais louca Tchau